Vocês sabem que cantores chegando ao momento da carreira, eles querem lançar um novo trabalho. Uma coisa surpreendente, uma coisa bacana. Geralmente acabam optando por um disco infantil. Vocês viram várias cantoras, Zé, Sabrina Calcanhoto, para crianças, Maria Letânia, para crianças, Roberto Castro, para crianças. E agora é chegada a minha vez. Vou fazer o meu disco infantil. Comecei a produzir com o meu produtor Márcio Nicro, que deve estar na plateia. E o disco vai se chamar Palavrão Cantado. E eu vou cantar aqui três trechinhos, de três músicas, para que vocês já sintam como vai ser o novo CD. A primeira música chama-se Por que que a vovó tá fria? Por que que a vovó tá fria? Por que que a vovó tá fria? Será que ela morreu? Ou tem cada lepicia? Por que que a vovó tá fria? Por que que a vovó tá fria? Será que ela morreu? Ou tem cada lepicia? Eu gosto muito da minha vovó, mas quando ela está dormindo, eu tenho medo, eu tenho dó. Olha que parece que ela vai sumindo. Mas quando ela acorda, eu fico louco pra brincar, de amarrar as pernas dela, junto à mesa de jantar. Por que que a vovó tá fria? Por que que a vovó tá fria? Será que ela morreu? Ou tem cada lepicia? Por que que a vovó tá fria? Por que que a vovó tá fria? Será que ela morreu? Ou tem cada lepicia? E aí, no fundo, uma coreografia com aquelas pessoas com aqueles cubos de espuma. É como? E com aqueles laços gigantes, que geralmente na música infantil os shows têm, aquelas fontes coloridas, né? Então, enfim. Aí, a segunda música, chama-se Exame de Fez. Exame de Fez é assim. Mamãe pegou o fruto com a mão. Não quis saber da pazinha. Farofa, chocolate e agrega. Logo depois, a cozinha. Mamãe selava a mão. Não tenha medo, não. Estou esperando o jantar. Não vou mais cagar. Não, não. Não, não. Porque eles falaram, não, inteira, não. Entende? Estão tentando aí, pro Dia das Crianças, fazer alguma cena. Não, e é verdade, o disco vai sair, porque... Aí a terceira música que eu vou mostrar Chama O Diamante Azul do Vovô Vovô tomou o diamante azul Me chamou para sentar Ele diz que é o celular Mas eu sei que não é Eu sei que não é Vovô tomou o diamante azul É uma canção de negros Me chamou para sentar Ele diz que é o celular Mas eu sei que não é Eu sei que não é Eu sei que não é São doze músicas Dez já estão prontas A outra A quarta O pedacinho da quarta Que eu vou mostrar E que eu vou mostrar para vocês Chama Onde é que fica? Mamãe, onde é que fica o cu? Mamãe, também quero saber Mamãe, vamos acabar com esse tabu Me diga logo onde fica o cu? Mamãe, onde é que fica o cu? Mamãe, também quero saber Mamãe, vamos acabar com esse tabu Me diga logo onde fica o cu? Mamãe, onde é que fica o cu? Mamãe, também quero saber Mamãe, vamos acabar com esse tabu Me diga logo onde fica o cu? Mamãe, onde é que fica o cu? Mamãe, também quero saber Mamãe, onde é que fica o cu? Mamãe, também quero saber Diga logo onde fica o cu Perto da terra do nunca Além na terra de ninguém Onde o vento faz a curva Perto da bunda do neném Mamãe, onde é que fica o cu? Mamãe, também quero saber Mamãe, vamos acabar com esse tabu Me diga logo onde fica o cu? Mamãe, onde é que fica o cu? Tem canto no cu do companheiro Obrigado